Música 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém! Amém! No domingo passado, nós vivemos como o dia de Pentecôte, algo extraordinário. Para outros, foi a primeira vez de ver uma visitação de cada Esprit. Para outros, foi o renovamento de Esprit. Porque 50 anos, a gente se renovou. Amém! É o que caractérise uma igreja pentecostista. Amém! Amém! É o que a igreja pentecoste mais a igreja pentecoste a manifestação da puissance de Deus. Amém! 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 E depois, há uma continuidade à casa, o Espírito Santo se manifestou, o Espírito Santo se manifestou na vida de outras pessoas, e isso faz bem. Você sabe que quando Deus é presente, ele se manifestou. Aleluia! Diz a alguém que tu és béni. 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 Diz a bên! Diz a quem és béni, diz a 국민! Diz a quem és béni, ang cualSD. Diz a quem és béni. Você diz bon meinen Marek. Diz a alguém que tu és béni. ... Diz... Diz a dicen.... Diz a dividendos! Diz a dicen.... Amém. 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 Chegamos, o BD é como os Congolais, nós temos que cantar. Amor, salé! Amor, salé! Amor, salé! Amor, salé! Amor, salé! Amor! Amor, salé! 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 Am Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Eu digo, eu fiz uma espelha na rua. Isso é realmente maravilhoso. Eles têm uma maneira de viver. Eles não têm internet. Mas a comunicação, a partir de quatro horas... Você vê que alguém vai lá para casa, eles sejam os griots. Então eu fiz a mesma coisa. À quatro horas do dia, eu começo a dizer... Eu digo, eu tenho que ir lá para casa, eu tenho que ir lá para casa. Eu digo, eu tenho que ir lá para casa. Eu digo, eu tenho que ir lá para casa. Cada um sai para me olhar para tudo. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Isso é um mensagem muito forte. Você diz que no mundo não há mais poder. Isso. Depois de uma idéia, eu vi uma cã de corrução. Mas eu sei. Depois de uma idéia, eu vi uma cã de corrução. Mas eu fui lá para casa. Isso é uma situação simples. O que acontece? Ele é na cancia, Ziluahu Na cancia, Ziluahu E agora eu comprena, ah, isso é que Jesus é bem Porque ele não tem mais grande, mais grande que Deus Agora eu preciso do Deus do qual eu estou falando Porque você chama de Jesus, você chama de Ríos, Deus Eu fiz a mesma coisa, eu preciso dizer Ele é na cancia, Ziluahu Na cancia, Ziluahu Na cancia, Ziluahu Na cancia, Ziluahu E agora eu vou deixar de Ríos Quando é assim, todo mundo sai, todo mundo sai Para escutar Ele é na cancia, Ziluahu Na cancia, Ziluahu A CIDADE NO BRASIL Amém. Seigneur m'a fait l'expérience de vivre les choses dans le village merveilleux, aller prêcher l'évangile, dans les villages où je n'ai même pas le courant, l'électricité, le fond de la forêt, voir le système de communication, parler de Jésus. Et d'autres pensent que c'est un sens, un Dieu et des hommes. Et j'ai tombé d'expliquer le phénomène des ténèbres, comment les gens, pourquoi l'Afrique est en retard, qu'est-ce que mer ce beau continent en retard. Et souvent les gens pensent que le chrysalisme, c'est une question de blanc. C'est un problème, souvent. Les gens disent, ah non, c'est une question de blanc. J'ai été confronté à ça pour plusieurs fois dans mes émobilisations, dans des villages. Et que le chrysalisme, et c'est ça l'écran, c'est la plus grande des maladies. Amen. Et j'ai commencé à expliquer qui est Jésus. Pour dire loin de là, nous-mêmes on était très loin, on ne connaissait même pas Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Et le Dieu que nous suivons, c'est le Dieu des Hébreux. On dit, mais pourquoi le Dieu des Hébreux ? Oui, parce que c'est celui qui s'est réveillé. Il y avait d'abord un homme que Dieu a d'abord détruit, souloué. Amen. Alors Dieu va choisir quelqu'un qu'on appelle Abraham, et lui va sortir une nation. Et cette nation-là, Dieu va, n'est-ce pas, faire beaucoup de choses. Et surtout depuis le jardin de terre, vous savez, la race humaine a été jetée, vendue au péché. L'homme-même a vendu sa destinée au péché. Souvent les gens me posent la question, mais pourquoi Dieu a laissé le diable ? L'homme avait le choix. Et ça, j'ai remercié le Seigneur pour ça, l'homme avait le choix. Tu te lèves qui choisit, qui tu veux, où tu choisis Satan ? Il travaille pour toi, où est dans ta vie, si tu veux. Mais à l'enfant, tu verras beaucoup de choses. Tout ce qui vient du diable, elle est faimée. Parce que la paix dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle nous fait subir nos cœurs, chacun. Amen. Alléluia. Elle nous fait subir nos cœurs, chacun. Et maintenant, nous, Dieu, les dieux des blancs, est-ce qu'ils s'appellent nous protéger ? J'ai dit, oui, c'est pas un dieux des blancs. Amen. Le logement, Dieu les a étudiés pour nous écrire et qu'il a récité quelque chose. Mais, c'est pas qu'un dieux des blancs, c'est le dieux de tout le monde. Amen. Amen. Mais il ne faut pas cire à Christ pour asséder à lui. J'entends le verset 16. Dieu a aimé le monde qui a donné son fils. Enfin, quiconque croit en lui ne plaise pas, mais qui est la vie. Et après cette vie sur cette terre, il y a une autre vie. C'est lui, tu ne crois pas à ça, mon frère, il faut maintenant y croire. Si tu veux, on visite ton cœur, il faut y croire. Parce que ça existe. J'ai toujours dit, on ne peut pas dormir et non à des choses qui n'existent. C'est même pas possible, hein. Et les gens disent, non, est-ce que la sorcellerie existe ? Il s'est dit, mais toi-même, tu as un problème avec ta peau, peut-être en mission. Parce que, on ne peut pas dire sorcellerie, si ça n'existe pas. Il y a eu Adam. Adam voit R, il dit, voici R. Ok. C'est parce que j'enviens un an, et puis c'est la histoire qui est en français. Dans ta langue maternelle, ça existe. Donc le paradis et l'enfer, ce ne sont pas des imaginations. Ce sont des choses claires. Mais, heureusement, Dieu permet qu'aujourd'hui, on puisse te parler de ça. Tu n'acceptes pas Christ, ben, tu bats directement l'enfer. Tu as Jésus-Christ, c'est le paradis. Et ça, il faut qu'il y ait une croix, ça. Il y a une explication. Ce n'est pas Christ qu'on a la vie. Parce que l'agneau de Dieu, c'est Jésus qui s'est donné à la croix. Pour le pardon de l'humanité. On est dessus le jour du péché et de l'enfer. On est bien destiné à l'enfer. Aller à l'enfer. Parce qu'on a vendu notre destinée. Au diable. Le diable, il parle à la femme. Il y avait l'interdit. Et la femme rentre sous l'interdit. Elle partage le fruit avec son mari. Alors, Dieu se dévait à l'heure. Il dit, ben, pourquoi vous êtes cachés? Amen. Vous connaissez la belle histoire? Il dit, pourquoi vous êtes cachés? Il dit, c'est parce qu'ils nous sont nuls. Et Dieu dit, mais qui vous a dit que vous êtes tous les soirs? C'était la présence de Dieu dans le jardin. Amen. Et ces molécules que le Seigneur venait partager avec l'être humain dans le jardin. Sans la présence de Dieu, nous sommes nuls. Mais c'est cette présence-là qui assume la protection. Amen. Alléluia. C'est cette présence-là. C'est la plus de la plus connettie à cette présence. Ils vont manger. Comme on dit, un suspect, le diable qui est bien à moi. Viens te manger. Les gars, ils m'agèrent. Amen. C'est cette présence. C'est pour ça que la Bible dit, si l'éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent. Veillent en même temps. J'ai l'éternel dans tous les gardes du corps qu'il faut sur cette terre. On les tue. Mystique. Amen. Il y a une mort. Il y a un combat. Ce Dieu, ce Jésus-Christ, peut te donner cette mort. Le combat mystique. Bien précis, mystique. Si c'est le chou-dé, tu ne vois pas. Ce Dieu. Si l'éternel ne garde une maison, ceux qui la gardent. Veille en vain. Quelques soient les soldats qui vont t'énerver. Quelques soient tout ce qui fait autour de ta maison. Si Dieu n'est pas ton protecteur, mon frère, il faut que tu es venu. Tu sais qu'il faut mettre Dieu à la première part et ta vie. Ah oui. Il faut mettre Dieu à la première part et ta vie. Amen. Maintenant, c'est vraiment ça qui va marcher, c'est bon la croix. On dit la même. D'autres personnes, je ne suis pas béni. Parce qu'il n'est pas la parole de Jean-Précius. Voici comment ça s'explique. On attaque trop depuis... Mon frère, les attaques, on ne peut pas les exclure d'une vie chrétienne. Il y a quelqu'un. Le Peser, exclure les attaques d'une vie chrétienne. Viens ton voisin. On dit qu'Israël, à Pana, dans sa destinée prophétique, Israël a eu toutes les sept formes d'opposition. Les sept nations qui se sont opposées à la destinée d'Israël. Toi, t'es qui ? Jésus ne l'a dit qu'on se pose à la destinée. Une destinée, qu'on ne se pose plus à cette destinée, c'est que ta destinée est guérée en jouant. Tu viens d'excliner glorieuse. Tu vas rencontrer des gens sur notre chien. Amen. Amen. Regardez les gens, je ne parle pas de l'église. Regardez les gens politiquement parlants. Regardez les gens qui décidaient, politiciens. Regardez la parole. Vous pensez que la vie, c'est facile ? On se lève le matin, maintenant on se lève le matin. Je vous avais qu'à l'aider. Je vous ai dit, tu connais l'histoire des gens ? Et j'ai commencé à vous dire l'histoire des gens. Et là, la personne. Très. C'est celui du croire. C'est Dieu de la confiance en soi. Et il y a des gens qui ont des talents, qui sont des gens qui ont perdu confiance en eux. Parce qu'ils pensent qu'ils ont eu des échecs et de bêtés, donc ils ne pourront plus réussir. C'est faux. C'est faux. Après, je m'ai eu dans une deuxième fois ma récdité, je ne dis pas que tu vas pas au contexte. Tudo isso, quando a um jogo, a aprendido alguma coisa. Amém. Amém. Deus te fará que jogar para aprender. Amém. 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 Deus te fará que jogar para aprender. Amém. Amém. Bom, é lá o problema da gente. Como se fala de dizer, ah 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 ah. Bem, a aprende a achar tudo. Quando a gente não vai comer, não vai comer, não vai comer muito furo, não vai comer, não vai comer. Mas você não vai comer. Você não vai comer. Você não vai comer, ah 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 ah. Você vai comer e não vai comer. Então, a próxima examinática vai dar uma hora. Amém. Compreende? Então, para ir longe com Deus, Deus te fará jogar. Isso é o que a gente chama de dizer. Então, o deserto não vai dizer que Deus não é você. A dificuldade que você vive hoje, não vai dizer que Deus não é você. Amém. Deus crê isso, porque Ele quer te forjar. Jesus é o mesmo que o ministério. Ele tem uma ideia que o que é a maturidade. É isso, a maturidade. Não sei o que você tem maturidade espiritual. Senhor, a ponto que há certas coisas que não não dirão nada para o que o que é a sônia. Para o que é a sônia, ele tem um pagamento. Então, amém. 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 É um, você sabe um, você sabe que não é o que é? Você sabe um, você sabe um, você sabe um? Amém. Amém. Você sabe que alguém não é o bom, ele não é o que é. Amém. 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 que você tem que comprena a vida Que você tem que te ama te encontrar, confundintes as dificuldades do trabalho Le diabo inspira outras pessoas, que talvez você contere, que você tem seus amigos, que significam assim Não bastem e isso é isso que você acha? Tem que ter forte em diga e conta em diga-te Diz-tás que tu é um homem para o Espíritu Não, 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 não. Mas isso é tranquilo. Já conhecemos o trabalho. A menos facilidades de coisas, como o plano de Deus, para pensar. E as coisas, não é fácil. E isso, não é fácil. Eu disse que é fácil, mas não é fácil. É bem fácil de me dizer, mas não é fácil de dizer uma coisa. Amém. Mas quem acredita em seu destino, você sabe o que ele diz? E você sabe onde eu tenho parte? Você sabe onde eu tenho parte? Não. Mas quem acredita em seu destino? Diz-a-me. Aleluia! Diz-a-me de qual você está destinando? Qual você está destinando? Qual você está destinando? Agora, excuse-me, eu não sou um politista, mas me desvoa de memória. Ele diz que eu vou ser presidente da República. Não é preciso estar daqui a pouco. Não. Foi em 처음 momento. No é dinheiro, na época, alto. Mas quem acredita em seu destino? Não. Não éorsão aos dois para você estar. Com licença. Não era grande por que ela mandala Deus. Tão todos eles acionam. Tão todos eles acionam. Todos eles acionam時ão. Não é vocês acionam. Vocês não são mais para a menä. Não é assim. Vocês têm um tipo. Não é mais pra você. Você está sem pressa. A verdade, o que você faz de mim, Isamaan. A uma hora que ele responde a o suficiente. E dizer-se que o que ele quer fazer de mim. Que tu decide? Que tu dici a tua bícola. Porém, é o que é essa como a barulho? Que tu vai falar? Porque é nosso bícola. Que tu dici? O fim dos dire... Ele darei seu cérebro, a Deus que alcança seu cérebro, a Deus que no coração, a Deus que no coração... É que no coração sabeu... Mas é feito. E ele disse o que Deus... Seu que começam a de ferir... Agora ele para ver... É, isso aí que você o põe, você o põe em prisão, Para Para a férir moralmente, que é mentalmente. Para brilhar, para brilhar seu espírito. Para oublier seu rêve. Ele se réveille. Ele dorme. Ele se réveille no seu rêve. Ele diz, eu creio que eu serai presidente de cette nation. Diz Amen! Aleluia! 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 Aleluia Sim, eu vou falar que não era o presidente africano, ele fez um 1.1 mandado. Ele fez um 1.1 mandado. Ele fez um 1.1 mandado. Ele disse, mas não, é para você. Ele poderia mudar a constituição. Ah, sim? Bem, isso diz. Porque todo mundo reconheceu isso, mas ele fez um só mandato, porque ele não é o seu a dirigir esse outro país. Fique-se atenção, não confundem com seus rios e seus objetivos políticos. Não confundem com seus rios e seus objetivos políticos. Quando você vem fazer algo, você pode fazer algo. Você pode fazer algo, você pode fazer algo. Se não, o sang vai fazer. E se o sang vai fazer, não é bom, quando uma nascida, o sang começa a brilhar. Porque o sang vai. A terra, a baixa o rei. Quando o sang começa a brilhar sua nascida, Oh, não, 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 não. A brilhar a desígios de sang. Nosso presidente, pardonné, e vai ter em votos. No nosso cheiro continente, pardonné, não confundem com seus rios e seus objetivos políticos. Tudo isso dizemos. Começam já a brilhar para as nossas nascidas, para que Deus possa segurar as nossas nascidas. Para evitar o discurso que vêm. Por exemplo, vamos, mas não, 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 não. Na verdade, nós, africodimos e as nossas. Mas não, 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 não. A pessoa não tem mais que... A pessoa não, 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 não. Porque o senhoras, não, 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 não. Foi você, foi por que você pode ir embora. Não, 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 não. Hoje, quando, está acontecendo com a a boa oportunidade. Agora, o senhoras-me dizer alguma coisa, nós já temos aqui antes. Certo, eu conheço a sua boa oportunidade. Agora, o senhoras-me. ele responde á filhóis não são mais assista e bairão não se pode evoluir com tudo na minha mente com dit se vai na minha mente a mente confondendo PA nos ambições políticos e nos rendimentos mandela a regras ele realizou seu reino ele é partiu ele! ele é partiu ele é partiu ele é fechou nem fechou ele é partiu as pessoas estão entusiasmadas, mas é isso não são as ambições, é um reino ele foi batido para estar lá ele poderia se eternizar amém ele foi embora, ele foi embora porque o país não vai partir, não vai partir para todo mundo amém mas o que é interessante, é que ele acolou a seu reino crio aos reis crio a isso crio a isso não importa o que você vai contar or os inimigos utilizam muito a comunicação e o sistema que você vai fazer mas a vida mas a vida diz que ele acolou, nós serão Deus acolou Deus acolou, depois o que você vai fazer e vive amém aleluia prêm quando você acolou, é uma força espiritual, uma força espiritual as pessoas podem decidir mas é que Deus acolou amém amém aleluia amém que Deus amece amém 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 Eu saio com o carro na cidade, para uma corrida, eu faço um desmigra, porque eu faço um desmigra, eu faço um desmigra, eu faço um desmigra. Eu vou ir para a clínica, eu vou ir para uma torta, eu vou ir para uma torta. E quando o cara me torta, ele cria, ah, me pôrha! Se você quiser me pôrha, não é bom! Ele começou a me pôrha. Ele disse que esse vale. Um desmigra, ele disse que não era para mim. Eu me pare, eu falei que ele disse que era um desmigra, e disse que era um dos. Ele disse que ele saiu um desmigra. Ele disse que ele disse que ele disse que era um dos. A minha resolução, você responderá o sucesso. A minha filha refugia. Ele disse que há um cancer. Como você dizia que há um cancer, mas não é um milagre. Oh, você vai ter um milagre com você. A minha filha. A maneira que você vai utilizar... Você vai ter deplorado a malade. A minha filha, você vai ter um milagre com você. Seja que a Jesus fez uma vida. A minha filha. A minha filha, você vai ter muito fome de ser. E a uma filha de ser. Para a sua filha. Que Deus nos ajuda, a minha filha. A minha filha. A minha filha. A minha filha. Eu tenho uma filha. Nós vimos os amigos da Daniela da França ao Lyon, nós vimos tantas pessoas que se colocaram na fronteira de Adam, se não é a fé, todos os que Deus a bairi, eles passaram um momento terrível de sua vida, e Deus lhe disse a vida. Música Mesdames e Jesus A amazes de Jesus A amazes de Jesus A amazes de Jesus Tu meus a amazes Ton sang Tu te pains Jésus en est a amazes A amazes Moura amazes Amen Mais tu sais que le plan de Dieu Et hoje tu lhe a amazes de J Amazes Que de Deus lhe bénisse Então nós vamos falar das danças culturaises na manifestação de hoje, amém? A primeira vez que eu introduzo, eu introduzo justamente o tema das danças culturaises e das manifestações. Então eu falo de três categorias, grupos ou plutôt de dança. Um grande grupo de dança, eu falo de dança da igreja, nesta? Nesta? Amém? Eu falo de dança da igreja, você diz que você é dança da igreja, amém? Den p called a eins cruz em literaia em literaia e assim p'... Em met amém. Eu vou te chicote-tik en le drafted. A심 ears à lась, em met amém. Eu consolido vocês nessa bêja da montre Morningstar. Então, tem problema ser pra que bolheja certeza com muitos partes. Então, o podemos ireんで temos a de 21 putados, FM por aliançar a passar a mí, a sape E, então, ele vem com o passierença para, Gio sabe a voz a sua peça. Você compreende? A sua peça. Mas o dono, na igreja, o dono é muito importante, o dono de... de... Prophê! 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 Você sabe? Ela faz quatro coisas, não é? Ela faz o quê? Ela édifique! Ela édifique! Ela consorte! Nós comprenais? Édifique, édifique! E? Édifique! E dimanche, on entendra la parole de Dieu! Voilà! Parce que, on va donner la possibilité à Dieu de nous parler! Amen! Alléluia! Não tem que ter dentro dos outros. Em uma igreja onde você não deixa os jovens manifestar seus dents, isso se torna praticamente como sexo. E o líder não é como um guru, é ele que deve decidir, é ele que faz tudo. Não. Você sabe que Deus nos apelou, todos os outros. Ok? Mas também nos serviços. Est-ce que você está bem comprando? O que é que ele faz para ele? Tem gente que me pergunta, eu entroi mais que tu faz para o Senhor? Que tu faz para o Senhor? Que tu faz para o Senhor? Est-ce que você está bem comprando? Amém. Ele é um sacrifício. Não, eu mesmo, eu não não entendo. E depois a gente não está imensível. E depois a gente não está sentindo, O momento mesmo, eu não compreendi, tu és lá, mas o prix que Cristo, o prix que Ele a criado por você, é enorme. Dona-lhe a salvação, para te racheter, amor é atroce, morir a pequena feira, para te salvar. Agora, você tem sido sauvado, o que você faz para o Senhor? Amen! 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 On veut te bebe-des-a-fair, on veut te délivrer. Mais si Dieu ne voit pas son intérêt en toi, il ne se voit même pas. Tu ne te investis pas dans son oeuvre, tu ne fais rien pour lui. Tu es lá sur l'âme, tu veux, il faut te bénir, il faut te bénir. Oh, Dieu a besoin aussi d'être béni dans l'oeuvre. Qu'est-ce que tu fais pour l'oeuvre? Enquanto você está aqui na maison de Deus? Já já estão lá na maison de Deus, eles não estão aqui. Eles não não osam arrangar mesmo as chaises. Eles não osam não ajudar mesmo. Então, tudo o que cada um de nós faz sobre esta terra, para Deus, está dentro de um registro que se chama de cair de souvenirs. Se você não sabe, isso existe em Malachi. O que é que você faz com Deus? Você faz com Deus. Você pensa que esse Deus, é num sentido único. Ele não faz tudo para nós. E nós não faz mais nada para nós. Ele não faz mais nada para nós. Ele não faz mais nada para nós. Ele não faz mais nada para nós. que a chão do vida a fé vamos lá vamos lá vamos nos pastorais l'hiver amém nós temos a ver o que tu faz para o Senhor não vai tanto para a amor de Deus mas de uma forma porque a momento só aquele que é que é a igreja de Deus para o diabo é que é isso é a que você faz ele de Deus você faça o longo é que é o longo o tempo a moito Tudo o que você faz, você faz isso propriamente, que você investe em um apoio. Além da recompensa de Deus. Se você e todo o apoio de Deus, o que você quer dizer, meu Deus? Você vai dizer... Porque agora você está criando a imagem de Deus. Mas você vai lhe envoyer. Amém. 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 Ele diz que é o pai que ele tem que a alguém de Deus. Amém. 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 Você não tem de Deus que Deus do quindi a tua gente. Amém. Amém, meu Senhor, te amo. Amém. Amém. T Não tem de apaixão. Amém. 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 Você é esse aqui? Não tem que ser esse aqui? Se você é o Senhor, eu l'aime! Eu l'aime! Eu amo o Senhor! Bom, l'être humano que eu vou abrir, é uma imagem de Deus. D'accord? O Senhor, ele tem um problema. Ele tem um problema, ele tem um problema. Amém? Amém! Você tem um problema? Bom, o Senhor que tu aproximas, Ele tem um problema. Ele tem um problema. Como você quer falar de Jesus? O que você quer? Você quer que você tenha um problema, meu irmão? São muitos deuses que foram rididos. E alguém quer dizer que o Senhor, o Senhor, o Senhor, você quer dizer Jesus? O Senhor. Amém! Eu sinto que você não é obrigado por nosso casamento, que é o meu filho que não é fácil, se que o seu filho vem a marcha e diz a lei, a lei, a lei, a lei, e eu vou pedir a lei, a lei, a lei, a lei, a lei, não é pediu, doutor de Deus, a lei, a lei, a lei, todos os seus vizinhos, a lei, a lei, a lei, não sei que é interessante, na lei, não égalecei, a lei, Não lhe guisem mais Ton espéu, pido E ton espéu e tes filhos E tes filhos Não é necessariamente de lhe envoyer Il faut começar a prier A les aider dans la prière Prier avec eux E partagez avec eux Partagez, prier avec eux D'autres sauvés C'est plus servir, amen Alors quando vem à l'église Surtout de cet esprit Il y a des dons Le don que l'église Il y a la prophétie A part la prophétie Le don d'exaltation, libéralité Ce sont les dons qu'on trouve à l'église La prophétie, amen Voilà, la prophétie Il faut que la prophétie fasse les 3 choses Exhort, consomme C'est différent de dons C'est différent du ministère de prophète Parce que le ministère de prophète C'est quelqu'un qui reçoit un message De la part de Dieu C'est peut-être adressé à un individu C'est peut-être adressé à une nation A une communauté Voilà, ça C'est la différence, ça Quand on a un ministère de Dieu Tu l'utilises pour aller s'adresser à une communauté Même à une pection On a vu des prophètes s'élever Pour aller parler Il allait parler à David Parce qu'il avait un message de David Amen Ça c'est le ministère Mais pour qu'on en arrive là Le ministère, le prophète Dieu va commencer d'abord à tout former Amen J'aime l'économie Mon frère, prendre une école pour apprendre Le système L'économie, tout ça Avant de diminuer J'aime compter l'argent C'est pas compter l'argent Il faut connaître ça Amen J'aime le ministère des prophètes Mais il faut connaître Il y a une formation Il faut apprendre C'est pour ça que dans la Sainte Testament Il y avait l'économie des prophètes On ne s'élève pas par ça Oubliez de parler de la part de Dieu Il y a une différence C'est vrai que même par la parole Tout à l'heure vous allez reconnaître Vous allez voir différentes Les différentes dons Qu'accompagnent le ministère des prophètes Il y a beaucoup de gens Qui sont dans le ministère du prophète Le ministère prophétique Mais un prophète c'est celui Qui est un message d'une porte-parole Alors la Bible dit que Dieu Et Dieu ne fait rien Sans avoir révélé ces secrets des prophètes Dans une nation Quand quelque chose doit arriver Il y a des prophètes à qui Dieu parle Dieu est obligé de te parler Parce que tu es son message Dieu révèle les choses C'est différent de Ainsi parle avec un homme Il y a des choses Amen Alors Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen Et vous avez dit Les dons du ministère Est-ce pas ? Les dons du ministère Il y en a combien ? 5 dons Ils sont dans le ministère C'est des dons Le premier temps On a vu le ministère De quoi ? Parce que Parce que Après Parce que Un docteur Un docteur Bon tout ça Et pas être évangéliste Evangéliste J'en sais Vous m'avez bien compris ? Ok Ok Et maintenant On va prendre le cadre d'ouvrir Dans ce qu'on appelle Dans le Monitur espaculé Non spirituel Ça va ? On m'a bien saisi ? Amen Alléluia A la base Quand vous avez Jésus Quand vous acceptez Jésus Vous avez le Saint Esprit En vous Est-ce que On m'a bien saisi ? Amen Quand tu as le Saint de Jésus Tu as le Saint Esprit En toi On m'a bien saisi ? Amen Est-ce qu'on m'a saisi un peu ? Pourquoi ? Parce qu'il a bien dit que L'Esprit du Seigneur Rends témoignage En notre Esprit Que nous sommes enfants 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 Ah oui Il faut te comprendre Que tu es enfant de Dieu Amen Et ça cette condition Il ne faut pas que le Théâtre est distrait Par l'Esprit de culpabilité Souvent déjà Je suis culpabilité toujours Parce que le Théâtre est fait du raté Un péché Enfant Non 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 Ça n'a rien à moi ça Amen Non ça n'a rien à moi J'ai cru en Jésus Immédiatement Le sang de Jésus qui est purifié Amen Ça s'est fait comme ça Rapidement Dans le milieu du sud Dieu t'inscrit Papa C'est fini Amen Mes amis Prends soin D'envoyer son Esprit en toi Pour aider à être meilleur Parce que sans l'Esprit de Dieu Frère Il n'y a pas de vie chrétienne Amen Est-ce que tu m'as fait ça ? Amen Sans l'Esprit de Dieu On ne peut pas vivre la vie chrétienne C'est la vie la plus difficile ailleurs Amen Amen Quelqu'un qui te suit quand il avait parlé mal Or il a parlé mal On va parler de l'école de Saint-Denis Oui l'école il a parlé mal Oui l'école il a parlé mal Or tu as fini ça avant Il s'est parlé mal Mais les gens quand ils parlent Ils parlent J'ai envie d'avoir un Messie J'ai dit Leur parole Ça fait que ton cerveau tourne Tu veux tomber pour avoir un Messie Amen Amen Alléluia Amen Alléluia Amen L'Esprit de Dieu On a envie de lire la parole de Dieu Vous comprenez ? Amen L'envie d'écouter la parole de Dieu Ça fatigue les choses de Dieu Vous comprenez ? Alors celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu Ça n'a jamais activé les choses de Dieu Il y a des gens qui ne brisent pas la parole de Dieu Ça leur dit rien Il y a des gens qui sont là même Ils ne brisent pas Ça leur dit absolument rien Non L'Esprit de Dieu a pu te déranger Amen 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 On m'a bien saisi Amen On m'a bien saisi Amen Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu frère Tu ne peux pas vivre en vie chrétienne Amen Tu devrais faire un autre charret Or l'Esprit de Dieu C'est à la conversion Quand tu acceptes Jésus-Christ L'Esprit de Dieu vient en toi Est-ce que m'a bien saisi ? Amen Pourquoi ? Parce que d'abord tu m'as arrivé d'un mauvais esprit Voilà Il y a deux royaumes Le royaume du diable C'est l'Esprit du mauvais Et le royaume du Dieu C'est le Saint-Esprit Alors quand Dieu a permetté d'ailleurs Le fait d'accepter Jésus ne vient pas de toi C'est une grâce que tu reçois la parole Il est né le Père venu en passant que le Père l'a dit On m'a bien saisi ? Amen Sans que le Père l'a dit Dieu Donc Dieu il t'envoie vers lui pour t'aider Il te comprends Il te comprends Donc il te donne son esprit On m'a bien compris ? Amen Et c'est le Saint-Esprit qui essaie de nous perfectionner dans nos comportements, dans nos caractères Et ça c'est important C'est pour ça que le caractère il faut que ça soit transformé Il faut que ton épouse, ton épouse, ta femme, reconnaît que tu as changé Ton mari doit reconnaître Toi aussi tu dois reconnaître que ton mari qui est devenu chrétien il a changé Amen Parce que Dieu transforme les gens Amen Le Saint-Esprit façonne la vie des gens Vous comprenez ? Amen On m'a bien saisi ? Amen On m'a bien compris ? Amen Amen Alors Donc progressivement vous allez voir que Le Saint-Esprit est en toi Et me lève que tu fasses un autre pas Le Saint-Esprit va vouloir t'équiper Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen C'est ça que nous sommes mariés hier La dernière fois le dimanche passé Le Saint-Esprit va vouloir t'équiper Pourquoi ? Parce que c'est les hommes qui l'utilisent N'est-ce pas par exemple C'est les hommes qui l'utilisent pour faire son heureux Amen Même avec ma église Je suis une église Moi mais le professeur A oublier Mais on n'a pas habitué à ça Bien que ça soit Dieu C'est très difficile pour nous On va douter Jésus Il n'a pas donné à nos autres Il n'a pas donné à nos autres Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas donné à nos autres Eh ? Oulala Merci J'aime bien les enfants qui m'aîtriment les choses Vous allez les amener C'est le bien à côté Amen Il y a eu le pain Et le poisson Parce qu'il a vu que les gens Amen Amen Si ce soir J'ai dit Amenez-moi deux assis Et que Qu'est-ce que vous voulez manger ? 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 Que j'ai fait ça ? Beaucoup n'ont pas mangé Ils vont penser que c'est un embouchement Hein ? Vous m'avez dit Vous m'avez dit Hein ? Depuis je suis né Je suis arrivé dans les églises Je n'ai jamais vu un pasteur Je lui ai dit Je lui ai dit Non ! Mais ça c'est la magie Je lui ai dit 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 Qu'est-ce que vous voulez manger ? Vous êtes en France ici Si l'occasion se présente Formez-vous Amen Vous n'avez pas besoin d'être chien Vous n'avez pas besoin d'être vigile Formez-vous L'Afrique aura besoin de votre cerveau Pour développer l'Afrique Amen J'étais en France J'étais J'étais Vigile Tu as eu quel diplôme Tu apprends quoi ? L'informatique Communication C'est le tout boulot La venue Il faut s'investir Même le droit Apprenez tout ça Pour défendre aussi Aimer les gens Investissez-vous dans la connaissance Parce que l'Afrique a besoin des cerveaux Les gens ont la tête Le problème Comme je disais l'Afrique C'est vrai qu'on a un problème spirituel Aussi on a un problème d'éducation Voilà Un problème éducationnel Formez-nous Amen Alors donc on parlait des dons Les dons Les dons Les dons parlent en langue Donc par l'Esprit de Dieu ici Dans Quand nous lisons dans Incorrections Allons-y Incorrections De chapitre 14 Et à partir du verset 1 2 3 3 4 Amen Qui parle des gens en langue ici ? Les gens ont peur Ils ont peur de dire Hein ? Hein ? Incorrections Chapitre 14 Chapitre 14 Oui, Incorrections chapitre 14 A partir du verset 2 Allons-y En effet En effet Celui qui parle en langue Celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Vous comprenez ? On est celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Oui Mais à Dieu Mais à Dieu Car personne ne le comprend Car personne ne le comprend Et c'est un esprit qui dit de mystère Bien Car c'est un esprit qui dit de mystère Vous comprenez ? Amen Donc C'est une catégorie des paroles en langue Ce paroles en langue C'est important Ça peut vous aider dans la prière Ça peut vous aider dans la prière Amen Amen Le verset 4 1 Corinthiens Oui 14 Oui Celui qui parle en langue Se défie lui-même Très bien Vous comprenez ? On est celui qui parle en langue Se défie lui-même Amen Ça t'aide Tu dis des choses Vraiment C'est-à-dire Quand quelqu'un commence à parler en langue Ce qu'il ne pouvait pas dire dans son intelligence C'est ce que le Saint-Esprit transfère à Dieu Amen Amen Ça nous aide dans la prière C'est pour ça que la Papa dit Celui qui parle en langue Se défie lui-même Se construit Amen Amen Alléluia Amen Souvent quand ceux qui puissent beaucoup en langue Se duent beaucoup à la prière Parce qu'à un moment donné Celui qui prie beaucoup en langue Ceux qui ont beaucoup cette habitude Beaucoup prie en langue Forcément ils ont des donnes de vision Amen Oui, oui, oui Parce qu'à un moment de bataille Tu ne te sens plus Tu es perdu là Et franchement il y a un message de Dieu Qui vient comme ça sur l'écran C'est pour ça qu'ils parlaient beaucoup en langue Tu te reconnais un peu dans mon message Et Dieu te bénisse Amen Amen N'ayez pas peur de parler en langue Regardez quand le Voyez quand le baptême du Saint-Esprit vient Vous avez l'impression que Est-ce qu'on le saisit un peu Amen Si vous faites, si vous faites Laissez lui parler Quand le baptême du Saint-Esprit vient Et le Saint-Esprit tu as l'impression qu'il y a une pensée qui te dit Il parle dans une langue Et tu as l'impression que Peut-être que tu as envie d'imiter quelqu'un Non, non, il faut parler en langue C'est bien que ça veut dire Amen Et se donner parler en langue T'es dans la prophétie Amen T'es plutôt à des défis à te construire Amen Est-ce que vous m'avez saisi ? La prophétie initiale c'est de Le parler en C'est le baptême du Saint-Esprit Quand on dit baptisé Il faut tous remplir du Saint-Esprit On appelle ça généralement Bataire du Saint-Esprit Amen Alors on revoit ça encore dans l'art des apôtres C'est une révision Dans l'art des apôtres Le chapitre 19 Le verset 5 à 7 Ça va ? Chapitre 19 Le verset 5 Le verset 7 Le verset 7 Actes 19 Thésés 5 à 7 Sur ces paroles Ils furent baptisés Au nom du Seigneur Jésus Lorsque Paul leur eut imposé la main Lorsque Paul leur eut imposé la main Lorsque Paul leur eut imposé la main Le Saint-Esprit vint sur eux Le Saint-Esprit vint sur eux Le Saint-Esprit vint sur eux Et il parlait en langue et prophétisait Amen Amen C'est vraiment très important Alléluia Amen 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 Ils étaient en tout environ 12 hommes Très bien Que Dieu te bénisse Amen Amen Alors donc on dit d'abord être rempli Avoir le Saint-Esprit être rempli du Saint-Esprit Qui appellent le baptême du Saint-Esprit Alors nous allons maintenant essayer de voir toucher les dons spirituelles Amen Alors donc quand tu es rempli du Saint-Esprit Franchement les dons se manifestent C'est pas trop ça Amen Les dons se manifestent Amen Alors nous allons toucher maintenant les dons Nous allons parler des dons Dis Amen Amen Nous allons maintenant toucher les dons Dans 1 Corinthiens du chapitre 12 1 Corinthiens du chapitre 12 1 Corinthiens du chapitre 12 Allons-y La partie Verset 1 Est-ce conscient 1 Corinthiens du chapitre 12 Maintenant nous allons toucher les dons Verset 1 Pour ce qui concerne les dons spirituels Je ne veux pas frère Que vous soyez dans l'ignorance J'ai dit quoi il dit Pour ce qui concerne les dons spirituels Il ne faudrait pas que l'église soit dans l'ignorance L'église a besoin de connaitre les dons spirituels Ça envoie des choses sur les dons On y va Vous savez que lorsque vous étiez païens Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes Selon que vous étiez conduits C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit de Dieu le dit Il y a diversité de dons Il avait dit qu'il y a beaucoup de dons Mais le même esprit C'est le même cet esprit qui donne ça Diversité de ministères Mais le même Seigneur Diversité d'opérations Mais le même Dieu Qui opère tout en tous Diversité de ministères Diversité d'opérations des manières d'agir Regardez maintenant ce qu'il a pour moi Il va commencer à parler Il va nous parvenir Or Le verset 7 Or A chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune Commune C'est-à-dire que Dieu te donne ce don pour aider son église Dis Amen Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen Voilà Dieu te donne pas le don pour aider l'église Alléluia Amen Le verset 8 En effet Alain est donné par l'esprit une parole de sagesse Alléluia De sagesse Allons-y A un autre une parole de connaissance Parole de connaissance 2 Selon le même esprit Selon le même esprit A un autre la foi Trois Par le même esprit À un outro, o don de guérison Par o mesmo Esprit À un outro, o don de operação De um miracle E à un outro, a prophesia À un outro, o discernimento Des Esprits À un outro, a diversidade Des langues À un outro, o interprétimento Des langues Un seul e mesmo Esprit Opere todas essas coisas Les distribuindo à chacun En particular, como ele quer Amen C'est pas bien Amen Alors, dans les temps Dans lesquels l'apôte Paul Enfant de parler ici Parce que c'était une église Où il y avait des ordres En matière de dons spirituels C'était une église aussi Où il y avait vraiment des dons Mais il ne savait pas Comment manifester les dons Il y avait vraiment des ordres Donc l'apôte Paul Il prêche à l'église de Corée Il met de l'ordre dans cette église En ce qu'on sait La manifestation Des dons spirituels Alors, nous voyons Six dons Du moins neuf dons N'est-ce pas ? Est-ce que je suis un peu Est-ce que je suis un peu Nous voyons neuf dons Spirituels Donc normalement Comme je disais Il y a neuf dons Spirituels Il y en a neuf Amen Mais en particulier De toi à toi Dans toi à case Trois cases Il y a d'abord Le groupe des dons Au groupe Au niveau de la parole C'est ce qu'on appelle Les dons de puissance Et puis il y a Les dons d'inspiration Je n'ai pas eu l'occasion D'expliquer ça Les dons d'inspiration Amen Les puissance D'accord ? Alors on va commencer Par les dons d'inspiration Il y a le don Ce qu'on appelle Le don de parler en langue Parce que c'est arrivé là-dessus N'est-ce pas ? Oui Il a parlé de ça Le don de parler en langue Alors le don de parler en langue là D'abord je vais parler de la prophétie La prophétie revient là Le don de prophétie Dans les dons de beaucoup Il y en a trois catégories Il y a ce qu'on appelle Le don de prophétie D'abord l'Église Vous dites La prophétie Va dans 1 Corinthiens 14 La prophétie Elle d'abord édifie N'est-ce pas ? Elle exerce Et puis elle consorte Voilà Elle fait trois dons Elle fait les trois choses D'accord ? La prophétie C'est parler de la parole Vous comprenez ? Un super l'éternel La prophétie Se met dans la peau de Dieu C'est comme si c'est Dieu Qui est en train de parler Amen Est-ce qu'on a bien saisi ? Maintenant que la prophétie Vous sentez une voix Vraiment pathétique Et vous êtes étonnés De la manière dont la prophétie Vous êtes convaincus Que c'est quelque chose Qu'en fait il s'est passé Amen Un super l'éternel Un super l'éternel Je suis l'éternel Qu'est-ce que vous avez vu ? C'est un problème non ? Dans la prophétie Quand la prophétie sort La personne qui prophétise N'a pas la capacité De réfléchir De réfléchir C'est-à-dire On sent que c'est un canal Que Dieu utilise Je suis l'éternel Et puis il a dit encore Je suis l'éternel Il a dit à ton rêve Amen Alors quand la prophétie change Je suis l'éternel tá, 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 tá Je suis l'éterno tá, 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 vem eça, je suis l'éterno e vem eça, e vem eça e vem, vem para edifiar l'église vem para edifiar l'église em um momento mais é mais ela vem também para exaltar para agir l'église ela vem também para consumir or dans les dômes que o qualiato a parol cette fois-ci c'est parliant mais c'est pas par l'an qu'on peut l'utiliser la prière c'est un parlori qui a prophétie mais il faut l'interpréter soumise ça va ? est-ce que l'enseignement passe à l'heure ? vous voyez qu'il est plus parliant il est plus parliant il est plus parliant parliant en honte-voix on ne peut même pas maîtriser cette personne c'est une prophétie mais en langue est-ce que l'enseignement est-ce que l'enseignement passe à l'heure ? est-ce que l'enseignement passe à l'heure ? amen Amém Aleluia Amém Que Deus nos sede Amém Est-ce que você pode aclamar Jesus e Cristo? Eu sou para o Iterno Voici o que eu quero dizer Deus te preste E Deus te preste E Deus te preste É por isso que por momentos Que Deus nos aide N'est-ce que a manifestado Em uma maneira patética? Est-ce que você está bem sazido? Amém 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 E isso é muito importante. Amém. Aleluia. Est-ce que vocês estão entendendo? Est-ce que vocês estão entendendo? Tem três dons. Est-ce que vocês estão entendendo? A profetia, a palavra, que é uma profetia, que devemos intervir. Tudo bem? Est-ce que vocês estão entendendo? Amém. Eu não tenho que falar para os que vocês estão entendendo. Eu não tenho que falar para os que vocês estão entendendo. É preciso que vocês estão entendendo. Amém. Quando vocês estão entendendo, a palavra, Deus está entendendo. Mas a vida do que Deus está entendendo. Quando a pessoa entendendo, a pessoa fala a palavra. Ela não pode se maitra. Não pode ser mais difícil. Deus está entendendo. Deus está entendendo. Deus está entendendo. Quando você tem uma profetia de Deus, e você não chega a manifestar, você vai te destruir. Você está entendendo. Você está entendendo. Você está entendendo. Você está entendendo. quando ela está entendendo, você vai te sair. Você vai te levar. Ou você vai te ir lá. Ou você vai te dar. Ou você vai te fazer para a manifestação. Amém. Isso não está acontecendo em sição de Deus, haviam. é forte! E como o Padre Léguê não conseguiu, Deus, todas as pessoas, interpréte em francês que todos nós entendemos. Você comprena? Depois, a gente se diz... Porque se isso se arrumasse, o Padre Léguê, e o Padre Léguê, o Padre Léguê, o Padre Léguê. Então, na manifestação do Poco, o don do de profissão que é um don de falar uma grande língua. Que devemos ser feito. Vamos, 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 vamos ? Vamos, vamos... Vamos. Vamos, 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 vamos. Nós vamos fazer um corinthian, nós vamos fazer um corinthian, no capítulo 14. Nós estamos sempre no capítulo 14. Nós vamos falar da dama com hoje e agora vamos falar de bala de vinho. Você vai fazer um corinthian, quando Deus vai te utilizar, você mesmo que sente que teu corpo... Isso não é uma questão de... você sente que tu é convaincu que o Espírito entrou no capítulo 16. Tudo o que aconteceu no mundo, o diabo é um falsificador. O diabo faz a mesma coisa que Deus. Ele apenas copia esse Deus. Você vai ver que de outro lado, eles estão em trans, eles falam. Então, na fé de Deus, há uma noção de trans, não é um demão que faz isso. Mas não é um demão, é um demão que faz isso. É a puissão de Deus que descende de você e que você põe a falar. Então, ele me diz assim. Queiro de Deus se manifeste quando sent. Quando ele começa, ele cassa a chai, e essa profissão não tem que fazer a chai. Quando você te propõe, Deus te põe porque não tem que te blessa, Deus te doura. Quando você tenta de profetizar, se você se tornou sob a chai, ele vai chassar esse demão. Você não faz isso na chai, chassar esse demão. Amém. Você pode poussar para o Espírito. Vamos lá, pastor. Você vai bem compreender, você vai bem compreender isso. Eu vou te exaltar a achar o nome de Deus. Amém. 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 sua mãe, seu marido era muito hostil, a chão de Deus, tudo isso, o Espírito tombou em sua sœur e ela falou em uma língua, ela falou em uma língua, e não era, eu acho que o Senhor me acusava, ele disse, mas o que você fez para fazer minha família? Tudo isso, e três dias depois, ela estava a manjar, mas quando ela estava saindo, ela disse, ela disse, a mãe, e três dias depois, ele disse, eu vi que você estava rentrando na casa com aquelas em sua frente, você fez um acidente, mas, eu vi na visão, eu pedi para você e você. Você viu, sua mãe disse, o que é o Banalí? O que é o Banalí? Você, sa verme, é o Zébio. Mas é um danger, você viu, o que é que o Prophém não morreu por ele? ele não é um problema que ele banaliza o senhor ele foi ele ele mesmo ele foi e explorar ganhando sua visão ela disse eu quero dizer ela foi que eu já vi Yes! porque o diabo vai utilizar as pessoas para bloquear isso para que eles vão atrisar o Espírito de Deus em você se lembrar que alguém te diz que a fé, ela está no Espírito, ela está no Espírito, ela está no marido, ela disse que eu vi algo prende-me d'abord isso, e o que você vai fazer isso e o que você vai fazer isso d'abord eu como uma mulher, ela não vai falar de uma profissão eu vou isso e eu mesmo eu fiz isso, eu fiz isso porque a vida nos diz isso, que é essa profissão o que a dama vai dormir é diferente, não é uma profissão é uma profissão, é uma palavra de conhecimento uma revelação que diz que há uma assidão isso não é uma profissão, é uma palavra de conhecimento Deus dorme eu venho a falar disso e o Messias não tem mais se ele agora, quando ele se levou ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer ele quer dizer que 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 ele Mas ela tem um tomo extraordinário para lá. Padre de Deus. Ele tem um tomo extraordinário. Ele tem um tomo com você. Ele tem um tomo com você. Eu recebo. Mas o que é isso? Ah, isso é isso. É verdade, ela tem um tomo. Ela tem um tomo. Ela tem um tomo. Ele tem um tomo com o bast. Ele tem um tomo de Deus. Ele tem um tomo muito para não pedir. Ele tem um tomo de Deus. Ele tem um tomo de Deus. Ele tem um tomo de Deus. Ele tem um tomo com o bast. A onde são vocês? A muito Deus. O que é? Então, quando você começar a ver a dons, a gente que está começando a fazer isso, vão começar a fazer isso. Para que vocês caminam? Eu estou dizendo, é que tem um pouco de razão, mas você pode estar comérido? Tem quando estamos conversando? Eu estou dizendo, sim, mas vocês vão ser banalizados. Então você está falando de você, diz assim, faz de Deus. Porque devem ser que as pessoas estão teco de Deus. Você está teco de Deus em Jerusalém. E lá onde você está, você tem me ser teco de Deus. A única coisa que Deus você tem que diga. Você sabe que não há uma tragédia toda na praia de memógenio. Quando isso vai começar, se você não entende isso no gelo e na prião, você vai entrar no Espírito. E isso vai virar no gelo. Tchau! Est-ce que você vai ter saído? Amém! Amém! Est-ce que você vai ter saído? Amém! Aleluia! Amém! Ele foi que Deus nos remplissem de seu Espírito e que Ele nos éduque de uma maneira extraordinária. Amém! Amém! Aleluia! Amém! Aleluia! 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 Não, 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 não. Então você nunca cêchou?" porque não você encontrava isso como eu falido a obstinar o destruiu em nenhum momento eu não posso acerter, aéreEsse? E é como você sabe? Eu saborizei isso, olha.. Tetão. Você choriza? Você só consegue ai falhas falhasause Mas não. Você deve estar TODA QUEL DYS A D touteyce? Mas não, vamos powinist dar esta questão Para тебя toda a Committee para a... общa peça responde pra Você talvez você analisa porque a gente me diz que examinem-les Você me deu a saído? Amen! A profissão Porque a profissão você vai dar uma profissão e que você vai vir uma comunicação Quando alguém diz que a uma profissão, a pessoa não sabe como ela vai fazer isso Essa profissão é chata Porque você vai virar uma profissão e vai virar uma profissão Como você vai virar essa a lenta? a me arrumar, mas mesmo que Deus é tão mal que Ele vai te falar de tessas que tu viveis na vida, porque Deus é a l'incarnação de la sagesse, se Deus te falar e que tu é empruntei, não é como ele não tem que fazer com a propriedade de David para o chamar de alguém que ele vai te falar para viver com muita sagesse e isso vai me Porque mesmo quando Deus vai te falar, Deus vai utilizar as palavras clas, as palavras justas, mas com muito de sagesse para te chamar de bom berger que vence d'abord essa brébide, ele é 90, 10, 19 e depois vai chercher outra brébide. Eu tenho uma profissão para o meu filho. Meu filho, meu filho... Eu tenho uma profissão para o meu filho. Amém Amém E a sorte que ela dá o mensagem Regalem essa sorte Desde que ela prophestia Como ela recebeu o Seu Espírito? Como ela recebeu o Senhor? Tudo isso é importante são os elementos importantes para vocês Amém, tudo bem? Amém Porque, quando você está em uma coisa 3, 3, 4, 5 Isso pode ir? Amém Amém Isso é muito importante Nós vamos no livro de nós vamos falar de uma profecia chamada E há uma profecia Dêmonia O diabo disse que é uma profecia Dêmonia 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 Amém Amém Est-ce que eu me sui um pouco? Amém É a uma profecia? Vemcé Amém Amém Do mesmo Amém Cap..! o capítulo 16, capítulo 16, capítulo 16, capítulo 16, capítulo 16, capítulo 16. Como nós havíamos, no lugar de prier, uma servante que tinha um espírito de pitão, um espírito de pitão, a plupart do tempo, os que são animados que estão na falsa profissão, são os espíritos de pitão, vamos lá. E que, em devinando, procurou um grande profit à seu maître, vim ao-devant de nós e se mit à nos suivre, Paul e nós. Ela criou, esses homens são os servidores de Deus Trê-Haut. É isso aí, é isso aí. Mãe, ele me dizia, Paul e Silas são os servidores de Deus Trê-Haut. E eles anunciam a voz de salão. É isso aí? É isso aí, é isso aí. É isso aí? Por eles servidores de Deus. Silas são servidores de Deus. E que eu fiz ela, eles anunciam a voz do salão. E ela disse isso, durante alguns dias. Paul, fatigou, se retourna e disse a l'esprit. O que ele deu-lou? Ele deu-lou? Não, 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 não. Ele disse, não, 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 não. Ele disse, não, 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 não. Elas anunciam a Martinez. Madame? Ele disse o ARE wande-blui�� 3, Austrian. Vê-lou tillou esse ar. Vê-lou bem, não não. Você tem uma pessoa que você deve interessar. Vamos lá. Eu te dou o nome de Jesus Christ de sair de ela. E ele sair de ela mesmo. Os maîtres da servante, vendo disparaître o espoir de seus ganhos, se saisirem os corpos de silas. É por isso que, no momento, na dimensão da profissão que você dá, Deus vai começar a fazer a vida. Porque a pessoa que Deus vai começar a utilizar, Deus vai fornecer, l'aspect carácter, l'aspect que ele vai interessar a Deus. A profissão, o canal, é muito importante. A profissão diz, quem é nesse profissão? É importante para você de refletir sobre isso. Amém. Ele pode haver muito elementos claros dentro. Uma pessoa me disse, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. E a pessoa me diz, as coisas que eu tinha visto. Mas eu tinha uma convicção que não vinha de Deus. Por quê? Porque eu conheço a voz de Deus que me disse que ele vai. E isso, isso criou muitas coisas. Isso fez que os homens me abandonaram. Mas portanto, eu parto, e o Senhor me abençoe. Por isso que, no momento, não deixe de distrair, não deixe de distrair. Amém. 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 Então, no nome da palavra. Tem a ouvir o Parlamento. Que é a palavra, não tem mais nada. Não tem mais não do depois. Amém. 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 E se, quando alguém profetiza, a pessoa deve edificar a igreja. É diferente do ministério profetico. Porque o ministério profetico é diferente do que a profetia que l'on manda a. Está bem? Está bem? Está bem? Está bem? De racklamar a Jésus. Quand vous recevez l'Esprit immédiatement, le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose de pathétique, dis-le Swearpelle commence à faire, il a rendu le témoin des Sainte Sœur qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais qui a un don extraordiner. Ce n'est pas question de venir à l'Église. É uma igreja ponte-corte, ponte-cortista, mas vocês são todos os instrumentos de Deus. Amém! 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 É isso que é importante para mim de você ensinar isso. Você está na igreja, onde o nome da igreja, que você é chrétien, rempli, ayando o Saint-Esprit, Deus vai fazer grandes coisas com você, não importa o meu passado, não importa o que você fez, não importa o que você fez, não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Pese a aplicar o que você fez. Para ver que você tenha se aplicar, para ver que você se crie, Ele te utilize e 버�rindo a vida, e aí, ele começa a utilizar. Mas o maior maltrato, e era o apropole. Ele persificou a igreja, o apropole que tu andais. Mas agora, você regarde o Nouveo Testamento, é claro que o maior processo do o que você fez, é o apropole. Amém! Amém! É? A o apropole que o apropole foi entre ele e um sergente pediu, a morrido, que venia a été neutralizado, s'assurava de guiaisar os malades, mesmo somente de guiaisar os malades, a pôrido, c'est-ce que tu as feito de grandes coisas. Tu és dans le Seigneur. É importante que Dieu te remplisse de son esprit. Il faut que Dieu te remplisse de ton esprit. Souvent, on a raison complique. C'est vrai. Mais, à un moment donné de la critérité, tu dois pousser un entouement entre la main de Dieu. Amen. Pour son oeuvre. Ce qui dérange tout ça comme je disais, c'est la prière, la sanctification, la communion avec Dieu, la vie des prières. Est-ce que vous avez été saisi? Amen. Dans le moment où le Seigneur a commencé à vous parler, quand je disais, priez beaucoup en l'entourique, priez beaucoup en l'ordre. Non, quand j'ai un serviteur de Dieu en ma face, je cherche d'avoir sa passion, j'ai rempli du Saint-Esprit. C'est important pour moi, c'est ce qu'on m'a appris. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Si tu n'es même pas rempli du Saint-Esprit. Comme vous savez, on peut même faire une formation théologique. La formation théologique, tout le monde peut faire ça. Oui, tu peux recevoir, on peut faire la formation théologique, mais c'est différent de la pratique qu'on a sur le terrain. Or, le Saint-Esprit que Jésus demandait, il dit, restez là. Il a dit, allez, hein, mais il dit, restez là. L'onctionne-nous dans une autre force extraordinaire, en fait de pouvoir bien mêler notre ministère. On m'a bien saisi. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'est pas dans le premier Saint-Esprit, ça en vient de gérer son ministère trop gauche. Amen. Et vous sentez beaucoup de chair dedans. Ceux qui l'écoutent, ceux qui voient la personne, ils sentent beaucoup de chair. Souvent, il y a un problème. On n'arrive pas à s'entendre si la vision des éternes choses. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Et quand on est rempli du Saint-Esprit aussi, baptisé du Saint-Esprit, on doit garder sa communion avec Dieu pour vous prier. Comment prier beaucoup ? Au fur et à mesure que le Saint-Esprit se déverse dans votre vie, il y a des maladies qui ne disparaissent pas. Amen. Il y a des maladies qui sont plus réparties. Amen. Encore, ce qui est intéressant, c'est que Dieu, c'est ça dans l'obligation. Tu deviens un ami de Dieu. Amen. Oh, tu deviens un ami de Dieu. Amen. Il y a des problèmes. Le Saint-Esprit est clair. Amen. Dieu te dit, voici, 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 voici. Soir. Amen. Alléluia. On me disait l'indifférence, vous savez, quand vous recevez, vous recevez, vous recevez, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est une force. Ça ne veut que l'étiquité. Cette force, c'est une force. N'aie pas peur de voir les gens Não, 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 eu não possuíde. Mas, sob a presença de Deus, isso pode fazer a bouger. Amém. Aleluia. Est-ce que você está bem saindo? Amém. Deus se encomende de seu passado. Deus se encomende de seu passado. Deus se encomende de seu passado. É isso que você vai para você, que você nos interesse. Amém. É isso que é mais importante. Amém. Amém. Então, eu te informe que a opção a-tido a pression. Amém. E isso não importa. Se lembrar, se lembra. Quando você vai começar a uma conselho, Você vai ver que o dia vai começar a nos atas, Porque ele vai começar a... Não, mas isso vai ter participado, Eu sei que agora eu vou te atar. Amém. Mas, em mesmo tempo, Ele vai ter o caminho de sua vida. Exatamente. Ele vai ter medo de te diga em tua família. Amém. Amém. Ele vai ter o caminho de sua vida, que o Espíritu, você sabe que o Espíritu está começando a te revelar as coisas à venir, as coisas as puxas cachas, não pensem-se que é um ministério, mas você, que você me escuta, Deus também pode usá-la de essa maneira. A Bíblia nos diz, pastor, prend o capítulo 1, do 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 capítulo 8, O melовал, o capítulo 1, atlalgo 1, do capítulo 2, colete 1, do capítulo 1, Cri электruda 2,8, Deus também pode usá-la do capítulo 1, Deus mais percebe que o Espíritu está começando a vir a ressalut sited, c дерев de sóvis, ca 있다, nem cemetery até as coisas. Louala, Deus, Deus número 30, vai para a capacidade de talento de impvero 1 ponto 2, Demos que é o que é o que é o que é o que é? Amém! Amém! Não, não entrei em seu jogo. Não entrei em seu jogo. Sois... Se alguém que você pode ser agressivo em vez de você. E compreendu-se que o Espírito não suportou. Amém! Você vai ver quem está com o Espírito Santo. O Espírito Santo fez tantas coisas com eu. Eu me lembro de que eu estava no supermercado. A Sogocê, todos os que estão lá, a Sogocê, Eu vi uma dama com os dois-meus. Eu me lembro de mes achats. Eu me lembro. Eu vi uma dama com um bensu. E depois eu me aproximo de ela. E depois eu não me aproximo de ela. Eu senti... Que Deus nos ajuda. Amém! Eu senti... Eu vi uma dama com um bensuinho. Eu vi uma dama com um bensuinho. Eu vi uma dama com uma peda. Eu vi um... não porque eu não eu senti que eu não deixe eu disse que o mensagem é passada então o regal é a pessoa e o garoto e a sua venda vem em torno de faria eles estão em torno de fazer o chariot não é uma chavão não é uma chavão não é uma chavão então eu disse mas que se faz com esse esprezo meu senhor é isso que o ministério profite então Deus me deu os detalhes. Paf! O senhor que é lá, o senhor me dá uma precisão. Son filho vem de fazer, que ele está no coma. Ele está no coma. E o senhor vem de destruir o filho. Os dois do sul, o filho me dá lá. E ele, ele faz semblante de pleurar. Ele diz, mas como isso? Ele é do seu nome. Ele é um elemento clê para não ter que discutir. Então eu l'interprete. Então, estamos no supermarché, isso é para que você tenha muito de sagesse. Eu lhe touche. Quando eu lhe touche, eu lhe disse, vocês vão falar. Vocês vão falar de algo? Eu me apresento, eu estava lá. Eu tenho um mensagem para vocês. Então ele começou a para o seu dia, ele começou a perguntar, mas olha. Eu disse, eu sou eu, meu chão, eu sou eu. Então eu lhe achatou. Ele disse, eu tenho um espírito em você, que tem que ter seu filho, quando ele falou, seu filho está no coma. Então eu preciso, ele está na pisa. Então o senhor, agora, ele se torne, agora ele me regarde. Ele disse, eu vou falar de mim. Ele disse, ele disse, ele disse, eu conheço o cara, ele disse, S'il vous plair, je n'ai pas fini Il part, je tombe le nom du monsieur Il me regarde Et là, s'enfant ne bouge pas C'est-à-dire, la vieille, elle ne bouge plus Elle lui dit, viens Écoutez, monsieur le mari Tu vas où? Le gars t'en ai parlé Des choses signées Comme ça? J'ai dit, à ton mari Il est dans le coma, et tu le sais Il me regarde L'Esprit de Dieu me dit Qu'il veut faire sortir Votre fils de la mort Maintenant, mais Est-ce que tu me connais Il dit, bon, putain, tu peux m'acheter Il dit, laissez un côté On va le gérer On va le gérer Non, c'était tellement fort Vous voyez, c'est tellement fort C'est-à-dire, toi même Tu sentais cette force sur toi J'ai voulu bouger dans les réglas Pour payer des choses de vaisselle Ça va, non La chose me ramène vers le message Non Je me dis, non Je ne suis pas là pour ça Et la chose est forte Ok Le message est passé Et si vous ne donnez pas Le message de Dieu Vous pouvez même tomber Ah oui Ça va? C'est la pomme des chiens Sois bénie ma fille Amen On va un peu, un peu Mes deux bonnes femmes Mon mari à l'église Ça va faire du diamètre Amen Une très bonne femme Que Dieu te bénisse ma fille Très bonne femme Amen Une très bonne femme Donc je vois le monsieur Tout tremblant Ça dit La vieille Si elle pouvait Prendre son mari Il a travaillé Parce que les hommes Sont guérir les natures Donc ils bougent Jambes Ils bougent J'ai dit Attends-y Ah Ah Donc on bouge Par 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 On part Dès que j'ai regardé Le monsieur J'ai tendu ma main J'ai dit Seigneur qui m'a envoyé J'étais au supermarché Qui n'était même pas Appelé à faire monsieur Je suis allé prendre Le truc Pour faire mes serres Tout ça Pour donner à la maison Et toi tu dis Tu vas agir Au nom de Jésus Agir Bouf Le monsieur s'est arrivé Ils sont convaincus On enlève le marché C'est lui On enlève le marché C'est lui Et le monsieur Maintenant tout tremblant Tout tremblant Et le monsieur Va commencer à parler Frère Il a dit des choses C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Eux ont mangé Un préfet Donc Lui il dit non Pour lui c'est sous-prisonné Mais c'est la même chose C'est le mec qui dit Un pompier Policier C'est la même chose C'est un mari C'est un mari Préfet Qui a son sourd En bas C'est la même chose C'est la même chose Donc Il dit lui Il ne voulait pas connaître Les gars Il ne voulait pas Et puis il a donné Mais il faut regarder J'ai utilisé Sagesse Quelque chose Non seulement ça Pour sauver les gens Mais en même temps Cette personne Croit immédiatement A la puissance De Jésus Vous comprenez Tout ça il faut que Dieu nous utilise Il faut croire en toi Il ne faut pas croire Qu'est-ce qui Non Il faut croire Il faut commencer A prendre la vie C'est une chose C'est une chose C'est une chose Et tu verras Que la puissance De Dieu Va commencer A agir D'une manière Extraordinaire Dans ta vie Un homme de Dieu Il n'a pas l'anxion Il n'a qu'à laissé Le ministère Ça ne existe pas Quand les disciples Le ministère Ah oui Sans l'anxion On ne peut pas Faire le ministère Qu'est-ce qui Pour qu'il est ressuscité Sauf que Jésus Est monté Il est parti Fait 40 jours de jeu Qu'il est revenu La bénéficie Ou revient De la puissance D'en haut Parce que Allons-y On va terminer Pour que vous puissiez Comprendre que On ne peut pas Seulement se limiter Qu'enseigner seulement Les gens Il faut que les gens Comprendent que Le problème La solution Se trouve en Christ Amen Quand vous voyez Quelqu'un dit Les gens Pour qu'un pasteur Il dit ça Ce qu'il n'a pas l'anxion Qu'un pasteur Commence à parler Comme ça Ça veut dire Que lui-même Il est possédé Il a besoin D'une petite délivrance Amen Dépendez lui-même Il est venu Dans le Seigneur Comment il est venu Il n'a pas eu Il n'a pas eu Il est venu Bêtement dans Jésus Amen 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 Si il ne fait rien Pour moi Mais ensuite Jésus On nous a Dédé Amen C'est parce qu'on a Vu la puissance De Dieu Qu'on a Crue en lui Amen Amen Dans un premier temps Tu touches Ah oui c'est normal Tu touches d'abord de lui Lutte le chapitre 4 A partir du verset 14 Est-ce qu'il m'a dit 16 C'est tout Aujourd'hui même Tu ne fais des grands sous Dans ta vie Si tu commences A toucher la parole De Dieu Tu commences à dormir Il fout Dis non Parce que le diable Il combat Le diable n'aimerait pas Que tu sois une est Trouillante la mère de Dieu Il n'aime pas ça le diable Le diable n'aime pas Que tu sois utilisé par Dieu C'est pour ça que Désolé Ton passé Dieu s'en fout de ça Il y a quelqu'un Dieu s'en fout de ton passé Dieu s'en fout de ton passé Parce qu'on avait saisi Et toi même Pour pas te minimiser Amen Dieu prend les choses Qu'on les gêne Qu'on ne considère pas Amen Amen Prostitué Délicat Bandit Bizarre Ce sont ceux là C'est-à-dire Toi tu penses Que tu es bizarre C'est de toi Dieu a besoin Amen Lui Le chapitre 4 La danse Verset 14 Lui 4 14 Jésus Revêtu de la puissance De l'esprit Retourna en Galilée Et sa renommée Se répandit Dans tout Le pays D'alentour Vous savez Quand l'onction Commence à être sur toi Il y a une dimension Le baptême De l'esprit Et le feu Comment est-ce Si toi Le Saint-Esprit Permet qu'on parle De toi C'est pas On dit Jésus a réuné Mais je répondis Parce qu'il fut rempli Vous savez Quand vous êtes rempli Du Saint-Esprit Dieu fait le temps Ce que les gens Voyent en toi Une présence de Dieu Comment ces gens parlent Amen Allons-y Il enseignait Oui vas-y 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 Il enseignait Dans les synagogues Et il était glorifié Par tous Il se rendit En Nazareth Où il avait été enlevé Le verset 31 Il descendit De son jeu Ce qui va se passer Verset 31 Il descendit A Capernaum Ville de la Galilée Et il enseignait Le jour du sabbat On était Frappé De sa doctrine Amen Quand quelqu'un Rempli du Saint-Esprit Et sous la puissance De Dieu Vous l'avez Vous avez l'envie De l'écouter C'est-à-dire Quand il prêche Quand il prêche Même Il est tellement éloquent Que vous voulez L'écouter C'est-à-dire Il vous ébatte Et puis l'anchir Fait que Tu comprends Mieux Tu sais mieux Interpréter Les seines d'Écriture Amen Alors c'est Car il parlait Avec autorité Très bien On dit Car il parlait Avec autorité Puissance Il se trouva Dans la synagogue Avec un homme Qui avait Un esprit De démon Impur Et qui S'écria D'une voix Forte Ah Qui a été Entre Nous et toi Jésus De Nazareth Tu es venu Pour nous Amen Tu es venu Pour nous Père Comme je vous disais Tout à l'heure Quand vous êtes rompu Du Saint-Esprit Aucun démon Ne peut même Résister A votre présence Ne soyez pas étonnés Si vous voyez Les gens Qui vous bourrent Qui commencent A être énervés Non Maitreisez-vous Ne rentrez pas Dans le jeu Comprenez Vous comprenez Déjà Cette personne Elle n'accepte pas Votre présence Vous comprenez On est le démon Qui es-tu Jésus Il faut te romper Du Saint-Esprit Dieu C'est-à-dire L'Esprit de Dieu Pense ton autorité Par où tu passes Amen Amen Je sais que tu es Le Saint-Esprit de Dieu Jésus le menaça Disant Tais-toi Et sors des études Et le démon Le jeta au milieu De l'assemblée Et sortit de lui Sans lui faire aucun mal Amen Mais regardez Ce qui va se passer Tous furent saisis De stupeur Très bien Et ils se disaient Les uns aux autres Quelle est cette parole Mais c'est quoi ça C'est l'homme Il commande Avec autorité Alléluia C'est ça La puissance De l'enchant Quand c'est l'entend Il commande Avec conscience Amen Il commande Avec autorité Et puissance Aux esprits impurs Et ils sortent Et ça Je vous remercie C'est vraiment dit Dans tous les lieux J'étais à l'ouest La Côte d'Ivoire Une autorité Je n'ose même pas Renter dans les détails Pour ne pas qu'on reconnaisse Cette personne Une autorité Qui m'invite Chez elle A la maison Elle m'invite Chez elle A la maison Parce que nous On est en pleine campagne De conjugation Les autorités Se sont avisés On m'invite Chez cette personne On parlait Lui avant On parlait Il avait du fait Excusez-moi La même pervers sexuelle Exagérée C'est-à-dire Quand il va voir sa femme Il ne répond pas Ça, ça peut tuer les femmes Ah oui Mais c'est la vérité T'as femme C'est pas ta petite sœur Elle a périse Elle a périse Amen L'église Excusez-moi C'est les enfants L'église Le lit est prêt Pour embrasser ta femme Embrasser ton mari C'est-à-dire Amen Vous avez compris Donc quand il va vers sa femme Il ne répond pas Ok Il sort Il répond Donc il m'expliquait Ce mystère Donc j'étais là Et Quelque chose d'extraordinaire Va se passer Je vois L'Esprit de Dieu C'est ça que c'est important Je sens qu'il y a quelqu'un Vous savez quand vous êtes derrière Quand quelqu'un Vous sentez une présence Je sens qu'il y a quelqu'un Il était juste là Donc il lui m'en parlait Et moi Le fauteuil était dans la cuisine Et je sens qu'une personne Vienne par arrière Donc j'ai senti Et cet esprit dit Oh Appaisse ta tête J'esquivais Et j'ai pris J'ai fait les armes Assurant Donc je prends le bras J'ai du bloc Donc j'arrache La serbante Vienne avec l'équimoire M'en soumis Avec l'équimoire Sur la tête Donc que j'esquivais J'ai pris Pour la tête Oh Tu veux voir ici Je suis moi Je veux le gars sauter Le gars sauter Il a même vu ça Lui c'est extravagant Il saute Il a dit toi Où est celui Il se cache derrière moi Elle dit toi Oh il se cache Il se cache Il se cache derrière le prophète Toi Pourquoi tu l'as envoyé ici Elle va dire une histoire Elle va te tuer Ouh Il se cache Il se cache derrière moi Il me bloque Je vais te tuer Pourquoi tu l'as envoyé ici Pourquoi tu l'as envoyé ici Pourquoi tu l'as envoyé ici Ici là c'est pas chez lui C'est chez moi C'est moi C'est moi Je pense que je suis bête Oh le monsieur comprenez Il s'est trompé de porte Vous avez bien compris ? Ça y est Ça y est Je suis trompé de porte De la chambre Au lieu d'aller dans les toilettes Il dit à sa part Je suis trompé de porte Voilà Il s'est trompé de porte Il est rentré dans la porte De la sermante Et puis il a fait tout ce qui Dans la porte là-bas Vous avez compris un peu Ce qu'il a dit ? Hein ? Vous avez déjà compris ? Mais c'est moi qui a pris sa chambre 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 Donc lui Il a laissé sa sermante Voilà Donc arrivé là-bas La sermante aussi Elle était dans des trucs Elle a bloqué le monsieur Donc C'est elle maintenant Qui gérait le monsieur Voilà C'est elle maintenant Qui gérait le monsieur Et le monsieur Il a commencé à comprendre Tout le fait de son problème Vous savez J'ai donné Les réponses Que je n'ai pas lui donner Vous dites Non C'est mystique Parce que normalement C'est mystique Comment t'arrêtes à faire Donc La vie Elle explique C'est comme si Le déjeuner Reste tranquille Voici l'information Et puis le déjeuner Maintenant il est clair C'est-à-dire Elle a fait de la maison Son territoire Effectivement La femme était banalisée La femme était banalisée Et on s'occupait plus De la petite Elle est rentrée dans les détails C'est moi maintenant Le bruit qui faisait Sa femme C'est l'air Et j'ai dit à la femme Le cours seulement Mais N'était même pas délable Elle a dit Ah Ah C'est-à-dire 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 Et c'est-à-dire La sagesse Vous les deux S'établir Par la sagesse Elle a dit Non Ça peut arriver Mais c'était difficile Donc j'ai dû utiliser La sagesse C'est-à-dire qu'il faut Que le souhaiter Autour de la sagesse J'ai pu parler J'ai dit C'est-à-dire On peut même L'enviter Par une attraction On peut la tirer Et c'est ce qu'elle avait Chaque Oui Il peut avoir Chut Par attraction C'est-à-dire Par silence Satanique Et c'est-à-dire L'Espir a réussi A faire Et paf Et on a bloqué Et j'ai chassé Le démon Mais pour que Le démon parte On m'a dit Beaucoup de choses Le monsieur Il voyait Il était Et c'est fait Il était même Esclat dans sa maison Parce que Il le gérait Il le manipulait Il le gérait Dans la maison Et je me suis Définé Une vie De l'évidence J'ai dit Dès qu'on finit Le lendemain Et dans l'argent Mais tu rentres chez moi C'est pas que Parce que Sa femme ne parle jamais Plus psychotique Sa maison C'est pas là Non Sa femme ne peut pas se poser Même si tu dis Il faut parler Elle n'est pas Tant bon Qu'une religion Dans la carité Non Dans un premier temps On libère La naka partie Pour libérer La construite De la maison Parce que Le monsieur Déjà Va commencer à vapeur La femme Aussi Ça permet Crier Beaucoup de choses Et j'ai plus le temps Quand même De régler Pas mal de choses Amen On peut dire Être des mensonges De l'ancien Les esprits Non plus Chimotiques Au précis Non Amen Est-ce que ça va Amen Vous avez dit Que Dieu vous remplisse Sa présence Et que Dieu vous remplisse Le Saint-Esprit Amen Est-ce qu'on vient Baptiser le Saint-Esprit Amen Alléluia Alléluia Et quand tu es rempli Le Saint-Esprit Il y a des choses Que tu peux même te déviller Amen Suis ta famille Suis ta maison Suis tes enfants J'ai dû Commencer à te parler Mais Il faut être Connecté Aux-y des esprits Amen Suis ta famille Qu'il ne recevra La puissance Le Saint-Esprit Que Dieu Amen Nous allons Voulons vivre Quelque chose De merveilleux Ce soir Que le Saint-Esprit Nous fasse du bien Que la présence Le Saint-Esprit Alléluia Amen Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Que Dieu Amém. 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 Oh puissance et Dieu. Amém. Amém. Prions Dieu, prions Dieu. Amém. Amém. Prions Dieu, prions Dieu. Amém. Amém. Que les flèches de la mort atteignent toute personne qui bloque sa bénédiction, j'ai bien dit ma bénédiction. Ouh, prions Dieu, prions Dieu. Amém. Rions Dieu, prions Dieu. Prions Dieu, prions Dieu, 5 à 2 o also, avec une mort de tombe Amém. 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 A Mãe de Deus Música 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 Recebe a força de Deus, recebe a força de Deus, recebe a força de Deus, uma lancion particular, e amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL